Naum, o trigésimo quarto livro do nosso Antigo Testamento. Quem escreveu Naum? Foi o próprio Naum. O que ele escreveu? Profecias e julgamentos. Aonde escreveu? Em Judá. E pra quem ele escreveu? Foi pra Judá e pra Níbeve. Quando foi escrito? Entre o ano 663 a.C. a 612. Por que escreveu? Para pronunciar julgamento contra a cidade de Níbeve e o Império Assírio. Mas também deu algumas profecias contra Judá. Dividindo o livro do profeta Naum, capítulo 1, nós vemos o julgamento e a misericórdia. Capítulo 2 e 3, a destruição de Níbeve. O verso-chave do livro do profeta Naum é capítulo 1, verso 7. Aonde diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Que versículo maravilhoso. O livro do profeta Naum contém 3 capítulos e 47 versículos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas com a ordem dos assuntos. Que Deus te abençoe. Subscreva esse canal e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus.